Fala galera, beleza? Eu me chamo Gustavo, eu sou professor de Biologia e eu estarei junto com vocês durante esse período de isolamento. Vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem que a gente vai ver muita biologia por aqui. Começando por essa nossa primeira aula, uma aula feita especialmente para você, galera do primeirão do ensino médio. A gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos, esse nome pode até assustar um pouco, vocês podem achar que a gente está falando de química, geo, geografia. É um assunto que engloba um pouquinho de tudo, mas apesar do nome parecer meio estranho, não é lá tão complexo de entender não. Vamos entender primeiro o que seria um ciclo biogeoquímico. Ciclo, tranquilo, né? Ciclo, alguma coisa que vai ter uma entrada, um retorno, que sempre se repete. Isso é um ciclo. Biogeoquímicos significa um ciclo que os elementos químicos fazem ou percorrem nos seres vivos e no nosso planeta. Beleza? Atmosfera, hidrosfera, litosfera, enfim. É o ciclo dos elementos químicos. Quando estou falando dos elementos químicos, você sabe muito bem que o nosso corpo, o corpo de qualquer ser vivo, é formado por carboidratos, proteínas, lipídios e assim vai. E a gente tem alguns átomos formando isso. Você já ouviu falar num tal de chomps? Chomps? O que seria esse chomps? Alguém sabe o que é o chomps? Carbono, C de carbono, o H é de hidrogênio, o O oxigênio, o N nitrogênio e o P e o S. O P e o S tem gente que fala, enche a boca e fala, eu sei o que o P é de potássio. Não, né galera? O P é de fósforo, fósforo, P é a galha e o S é sódio? É sódio? Não, o S é de enxofre. Beleza? Então a gente tem aqui o ciclo de alguns elementos químicos. Nós vamos ver o de todos? Não. Não porque a gente vê os principais aqui. Agora a gente vê os principais. Quais seriam os principais? Nós veremos o ciclo do carbono, do hidrogênio, do oxigênio e do nitrogênio. A gente vai ver esses quatro. Todos na primeira aula? Não. Nessa primeira aula eu quero falar para vocês do ciclo do hidrogênio, que a gente vai ver ele como ciclo da água, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Beleza? Podemos começar pela água, então? Ciclo da água. Você sabe muito bem que a água é fundamental. Se a gente pega aqui um ciclo da água, nós estamos tratando do próprio ciclo do hidrogênio, porque você sabe que a água é o H2O, talvez seja a fórmula química mais famosa que exista, né? O tal do H2O. E é dessa forma que o hidrogênio é incorporado nos seres vivos. Porque você sabe o seguinte, como que a gente faz para obter os nossos carboidratos, nossas proteínas, nossos lipídios? Comendo. A gente precisa se alimentar. Mas de onde vêm os carboidratos, lipídios, proteínas do nosso alimento? Como que eles formaram aquilo? Ah, eu já sei que a gente comeu um boi e aí esse boi comeu uma planta. Opa, então peraí. Então a planta produziu, serviu de alimento para aquele boi, ele incorporou aquilo, depois a gente incorporou no nosso organismo. Então é disso que se trata um ciclo. Quando a gente estuda o ciclo da água, antes de começar a ver o ciclo mesmo, que eu vou fazer um desenho para vocês, para a gente entender bem direitinho o ciclo, eu queria lembrar com vocês a importância da água. Então você lembra a importância da água? Para que a água serve? Só uma retomada de um assunto água, que vocês também já viram lá no ensino fundamental. Para começar, a água é uma substância, você lembra que a água é polar ou apolar? Está lembrado disso? Ela é da química isso. Aí a biologia também cobra, não com a mesma intensidade que a química, mas um pouquinho ela pode cobrar. Então a água, a água ela é polar. A água é polar. A água tem várias funções, lembra disso? Consegue me falar uma função? Estou ouvindo aqui, consegue me falar? Solvente. Eu sabia que vocês iam falar solvente. A água é um solvente. Inclusive ela recebe um título bastante importante, que é solvente universal. Uou! A água é um solvente universal, que apesar de não conseguir dissolver tudo, óbvio que não, mas ela dissolve muita coisa. Lembra que a água é polar, portanto ela dissolve compostos polares. Composto que é apolar, como a gordura, a água não consegue dissolver. Quando a gente está com alguma coisa muito engordurada, não basta só jogar uma aguinha, aquilo não vai sair, porque a água não dissolve compostos apolares. Beleza! Outra função da água. A água participa também de diversas reações químicas. Várias reações químicas que ocorrem no nosso corpo, elas vão acontecer por causa da água. Essas reações, tanto a água vai atuar como um reagente, e a gente chama isso de hidrólise, ou a água vai atuar como um produto. E daí a gente vai chamar de síntese, que é formação por desidratação. Galera, isso é só para a gente relembrar, não é de fato o assunto que a gente vai ver agora, que são ciclos, tá? Só estou dando uma retomada para vocês ficarem por dentro e relembrar algumas coisas importantes sobre a água. O que mais que a gente poderia falar aqui de importante sobre a água, alguma característica da água? Vocês sabem que a água vai ser encontrada em várias regiões do corpo. O nosso corpo é formado mais ou menos quantos por cento de água aqui? Vamos botar um pouquinho desses dados? Lembra que a gente tem... Cara, varia um pouco. Como assim varia? Varia, depende do lugar. Você sabe, por exemplo, que nós temos no fígado, ou no cérebro, muita água. Então, mais de 70% dessas estruturas, fígado, rim, cérebro, mais de 70% é formado por água. Outras regiões têm menos, por exemplo, o osso. Pô, o osso tem bem menos de 70, ali vai ser em torno de 22, beleza? Os dentes têm menos, mas dá uma média ali no nosso corpo de em torno de 70%. Mas esse valor também varia de acordo com a idade. Quanto mais novo a gente é, maior o percentual de água dentro do corpo. E aí a gente vai envelhecendo, 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 esse percentual vai diminuindo. Quando a gente for idoso, esse percentual chega próximo de uns 50%. Olha como ele cai de quase 70% para perto de 50%. E aí as células vão parando de funcionar, as reações químicas vão acontecendo de maneira mais lenta, a pele vai ficando enrugada, muito por causa da desidratação também, beleza? E aí não adianta ficar jogando água no rosto, aí eu quero hidratar, hidratar, hidratar. Não. Claro que tomar água sempre ajuda, tá? Tem que tomar muita água, todo mundo é saudável, não é só idoso, você, eu, todo mundo tem que tomar água. Mas se a gente falar de ciclo da água, eu queria frisar algumas coisas bastante importantes aqui para você. Como assim? Vamos lá. Quantos por cento do nosso planeta é formado por água? Você tem uma ideia? Tem alguma ideia? Planeta Terra, olhando de fora, a gente vê uma bolona azul, com algumas partes verdes e tal. Aproximadamente, tá? Aproximadamente 75% do planeta Terra é formado por água. 75% do nosso planeta. A água, obviamente, ela é encontrada em vários estados. Ela é encontrada em sólido, líquido, gasoso. Sim, tá? Mas 75% do planeta ali vai ser formado por água. Só que aí vem um dado muito importante quando a gente fala de ciclo da água. Pô, tem água pra caramba, né, professor? Tem muita água? Tem, claro que tem muita água. Mas dessa água aqui, ó, desse total de água do planeta, você sabe quantos por cento é oceano? Quantos por cento? Você tá sabendo disso aí? Não? Então, dessa água do planeta, galera, dessa água, aproximadamente, tá? Aproximadamente 97% mares e oceanos, tá? Olha só, 97% mares e oceanos. Ou seja, água salgada. Água salgada. E aí, concordo, pra chegar a 100%, sobram quantos aqui? 3%. Onde é que tá o restante dos 3%? Ah, eu sei, professor, é o Rio, é o Rio Amazonas, é o Rio Tietê. Não, galera, ó, tudo bem, tem vários rios, mas não, olha só, 2%, 2% do que sobra aqui vai ser formado pelo quê? É gelo, gelo, tá? 2% geleiras. E aí, 1%, apenas, 1%inho, rios, lagos, lagoas, uma água subterrânea ali, olha só, galera, olha a quantidade que nós temos de água e a maior parte é água salgada e a outra parte é gelo. Então, quando a gente fala do problema da falta d'água, estamos falando não que tem pouca água no planeta, tem muita água no planeta, muita mesmo. Mas existe um problema que é, essa água está disponível pra gente, pro nosso consumo? A maior parte a gente viu que não. E aí, dessa pequena porção que sobra de toda a água do planeta, que está nos rios, nos lagos, a gente ainda vai lá e polui essa água. Pô, aí é claro que vai faltar, é claro que vai faltar se a gente continua poluindo rios, lagos, lagoas, lençóis freáticos, como é que a gente vai consumir a água, então? Então, isso é um problema muito sério que a gente tem enfrentado cada vez mais, beleza? Então, de um panorama geral da água é isso que eu tinha pra falar pra vocês, mas agora vem o ciclo. Vamos entender o ciclo. Então, eu vou trocar aqui esse quadro, vou fazer um desenho pra vocês de ciclo da água pra gente entender de que maneira essa água chega pros seres vivos, como que ela circula no meio desses seres vivos e de que maneira ela pode retornar. Afinal de contas, isso é um ciclo. Então, bora lá! Galera, esse é o ciclo da água. Tá? Então, vamos dar uma olhada, vamos ver com calma o que está acontecendo nesse ciclo da água, mas ele é relativamente simples, tá? As coisas que acontecem já são de conhecimento de todos vocês, eu tenho certeza disso. Pelo menos quase tudo. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente está mostrando aqui. Como qualquer ciclo, a gente tem que entender que ele vai ter uma entrada, tá? A água vai chegar pra gente de uma forma e ele vai ter um retorno. Então, é basicamente a gente saber de que maneira a água chega pra gente, de que maneira ela volta. E aí nós temos processos que são relativamente simples, concordam comigo? Concordam que... Como é que a água vem pra gente? Como é que ela chega? Tá aqui representado por esse número 2 aqui, ó. Como é que ela chega pra gente? E o 2 também estaria ali, tá galera? Então, o 2 tem aqui, o 2 tá lá. O 2 é a precipitação. O que é precipitação? É a chuva. É a chuva. Mas como é que a chuva se forma? A chuva se forma porque a água que está aqui no nosso planeta, ela vai evaporar. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos dar uma olhada primeiro nesse pequeno ciclo. Já vou explicar o que é pequeno ciclo, grande ciclo. Mas olha só como é muito simples esse tal de pequeno ciclo. A água evapora. Então, aqui eu tô apresentando um mar, um oceano. Podia ser um rio, um lago, uma lagoa, enfim. Essa água vai evaporar, aí ela sobe, sobe, sobe como vapor. Ela vai chegando nas camadas mais superiores, ela vai resfriando, vai ficando fio. Ela vai condensar. Quando ela condensa, ela vai cair, ela fica pesada, ela vai cair. Ela vai precipitar. Isso é a chuva. Esse precipitação, eu podia colocar aqui do lado, chuva. Beleza? E aí, mas não necessariamente ela vai precipitar em forma líquida, né? Como chuva. Pode ser neve, por exemplo, pode ser granizo, enfim. Isso é precipitação. Beleza? Então, olha que tranquilinho esse pequeno ciclo e dá pra entender por que é pequeno. Simplesmente envolve evaporação, chuva. Evaporação, precipitação. Evaporação, precipitação. Tranquilo? Mas aí acontece o seguinte. Essas nuvens carregadas que se formam, elas normalmente são deslocadas, as massas de elas deslocam essas nuvens para os continentes. Então, normalmente, esse é o deslocamento que nós temos. E aí, essas nuvens carregadas, elas vão precipitar, vão liberar aquela água toda que elas têm ali sobre a Terra e não sobre o oceano. Então, chove mais sobre os continentes. Beleza? E o que vai acontecer com essa água quando ela atinge aqui os continentes? Várias coisas. Aí, a água tem possíveis caminhos ali. E eu fiz pra vocês dois possíveis destinos, mas, obviamente, não são os únicos, que eu quero focar também aqui nos seres vivos. Vamos lá. Essa água, quando ela cai, ela pode escorrer? Superficialmente mesmo? Vai escorrer, escorrer, escorrer. E aí, quanto menos vegetação tem, mais rápido ela escorre. Por isso que em regiões onde a área está muito desmatada, a gente tem deslizamentos, enchentes, porque aquela água não é segurada, ela vai escorrer. Então, esse 3 aqui, o que a gente colocou aqui? Escoamento. Escoamento superficial, deslizamento. A água vai simplesmente escoando mesmo até atingir um corpo aquático, seja um rio, seja o oceano, enfim. Mas aí, além de escoar superficialmente, essa água pode infiltrar realmente no solo. Infiltrar e descer, não ser absorvido pelas plantas. Vai descendo e aí vai ajudar a formar aquela água subterrânea que a gente tem, dos lençóis freáticos, dos aquíferos, beleza? Isso é chamado, portanto, no 4 aqui, de infiltração. Que vocês podem encontrar com um nomezinho mais chato, também chamado percolação. Beleza? Então, a água precipitou, choveu, ou ela vai deslizar e escoar, ou ela vai infiltrar para ajudar a formar, abastecer os aquíferos. Mas aí, pô, peraí, eu estou falando simplesmente de água infiltrar, escoar para o rio, onde é que entram os seres vivos nessa história? Afinal de contas, um ciclo biogeoquímico é o ciclo de um elemento químico, que a gente está vendo aqui a água, entre atmosfera, hidrosfera, litosfera, então a parte geo, mas a parte bio, cadê a bio do ciclo biogeoquímico? Está aqui. Galera, vamos lá. Quando essa água cai nesse solo, você sabe muito bem que as plantas absorvem essa água pela sua raiz. As raízes das plantas absorvem água, e aí quando vocês estudam botânica, vocês veem que essa água vai ser transportada por vasos condutores de seiva, chamado vasos do chilema. Não se preocupe com isso agora, vocês, quando estudam botânica, vocês têm esse nome, chilema, seiva bruta, mas essa água vai subir até a folha. Por que até a folha? Porque a água vai ser usada na fotossíntese. Daqui a pouco, quando a gente for falar de ciclo do carbono, eu vou colocar a equação básica da fotossíntese para você. Beleza? Mas na fotossíntese a planta usa água para produzir a sua glicose. Então essa água vai pela raiz, sobe pelos vasos lá no caule até chegar nas folhas. Lá nas folhas ela vai ser usada para fotossíntese e tal. Mas aí vem um esquema. A árvore precisa ficar puxando água do solo o tempo todo para a sua fotossíntese. Só que para ela conseguir puxar, ela precisa que alguma coisa lá nas folhas fique sugando essa água. E sabe o que suga água até as folhas? A perda de água por transpiração. As plantas, elas transpiram muito. O que é transpirar ali para elas? Perder água. Perder água pelas folhas principalmente. E principalmente por uma estrutura lá nas folhas chamada estômato. Que vocês também veem bastante lá em botânica, então não precisa se preocupar muito agora. Então essas árvores, essas plantas, pedem muita água na forma de vapor. Essa é a chamada transpiração das plantas. Só que aí, vocês já ouviram falar provavelmente, se você vai no meio de uma floresta, falar no meio da Amazônia, as árvores da Amazônia transpiram trilhões de litros d'água todos os dias. Por isso que sempre tem nuvens carregadas, por isso que chove com frequência. A Amazônia ajuda a formar chuva, que vai cair em vários lugares, no sudeste, por exemplo. O desmatamento da Amazônia pode favorecer a diminuição das chuvas na região sudeste, não só lá na região norte. Então olha só que doido. Então assim galera, as árvores transpiram, as plantas transpiram muito. Elas perdem muita água. Então, a gente teria que puxar uma flechinha aqui das plantas como um retorno de água. Mas não são só as plantas que perdem água. Nós também perdemos. Quando eu falo nós, estou falando dos animais. Não sei se vocês perceberam, tem uns animais aqui. Eu sei que eles estão meio feinhos ali, mas existem uns animais pequenininhos, são basicamente uns herbívoros ali. Esses animais, eles também obtêm água, bebem água, por exemplo, ou a água está nos alimentos que eles consomem. Então essa água, como é que a gente perde água para o ambiente? Isso também conta no ciclo d'água. A gente perde, por exemplo, na urina, nas fezes, no suor. A gente perde na fala. Falando aqui, a gente está liberando gotículas de água. Respirando, a gente libera água também. Então a gente está perdendo água o tempo inteiro. Então não são só as plantas que transpiram e perdem água. Nós também. E aí, nesse esquema da água passar pelas plantas, pelos animais e retornar, a gente chama de evapotranspiração. Beleza? Essa água que é perdida pelas plantas, por evaporação, por transpiração, chamamos de evapotranspiração. E é por isso que esse ciclo é chamado de ciclo grande, ou uma grande ciclo. Por que isso, galera? Porque concordo que o pequeno ciclo, ele envolve aqui, evaporação, condensação e precipitação. Evaporação, precipitação. Evaporação é muito curto, é muito rápido isso acontecendo. Mas numa prova de biologia, a gente está interessado em seres vivos. Portanto, a gente está interessado nisso aqui. Precipitação, que é a chuva. Entra água nos seres vivos, circula água na cadeia alimentar, a galera um vai comendo o outro, vai conseguindo água, e eles pedem por evapotranspiração. A água demora mais para retornar na atmosfera. Aqui é muito mais rápido. Por isso, grande ciclo e pequeno ciclo. Beleza, galera? Beleza? Conseguiram entender? E aí tem uma coisa, uma pergunta que eu quero deixar para vocês ali. evaporação. Sabe que mais de 70% do planeta Terra é oceano, concorda? Portanto, é bastante comum da gente pensar que o oceano perde muita água ali, evapora muita água, e ele forma aquela chuva toda. Só que a maior parte da chuva vai cair, uou, nos continentes. Por que que o nível dos oceanos não baixa, então? Se o oceano está perdendo água por evaporação, e a água vai cair lá no continente, não teria que reduzir o nível do oceano? Porque ele perde água, e a água vai cair lá de cima da Terra? Não. Por que não? Porque a água acaba escorrendo, escoando para os oceanos novamente. Os rios não vão desaguar no oceano? Então, essa água, isso é um ciclo, galera. Isso é o ciclo da água. Entenda um ciclo como algo que vai se repetir sempre. A água no planeta Terra não vai acabar. A quantidade de água no nosso planeta é sempre a mesma. A água que evapora, ou que a gente transpira, ela vai voltar. O grande problema da água, quando a gente fala, não é a água acabar, é a água potável, a água doce, disponível para o consumo. Essa sim é um problema, e essa pode acabar. Agora, a água em si, aí não. É um ciclo. Beleza, galera? Acho que deu para entender um pouquinho sobre esse tal ciclo da água, não é não? Agora, a gente precisa estudar ainda o ciclo de outros dois elementos, que dá para estudar de maneira conjunta, porque os ciclos são complementares. Estou falando de quem? Estou falando do ciclo do carbono e do ciclo do oxigênio. Então, eu vou trocar o quadro aqui com vocês para que a gente consiga estudar esses dois ciclos ao mesmo tempo, que é onde a gente vai encerrar essa nossa primeira aula. Beleza, galera? Então, bora lá! Está na hora de falarmos do ciclo desses dois carinhas aqui, o carbono e o oxigênio. E vocês já vão entender por que a gente pode trabalhar os dois ciclos de maneira conjunta, e é o que boa parte das questões também vai fazer. Primeiro é o seguinte, onde é que a gente encontra carbono, onde é que a gente encontra oxigênio? Nós podemos encontrar... Podemos não! Com certeza absoluta encontraremos carbono na matéria orgânica. Galera, vocês têm uma área da química chamada química orgânica, e lá vocês vão cansar de contar carbono. Todo composto orgânico, para ser considerado orgânico, tem que ter carbono. Então, vai ter carbono na matéria orgânica, mas tem muito oxigênio também. Já vamos falar de uma molécula bem famosa ali, que é a glicose. Você deve até saber a fórmula dela, mas se não souber, a gente já vai falar daqui a pouco, que tem carbono e também tem oxigênio. Então, a gente pode encontrar esse carbono e oxigênio na matéria orgânica. Podemos encontrar o carbono e o oxigênio no solo, nas rochas, então, na parte da litosfera ali, o carbono ali, como carbonatos, por exemplo. Podemos encontrar esse na forma inorgânica, mineralizada também, formando a concha dos moluscos, beleza? Os bivalvos, um marisco, uma ostra lá. E também nós podemos encontrar na atmosfera, que é onde eu vou dar o destaque aqui. Porque é onde a gente vai precisar entender um pouco de como esses elementos, carbono e oxigênio, são incorporados, e eles participam de reações químicas dos seres vivos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de atmosfera, que é o que a gente respira aqui, essa camada de gases que a gente está em contato, está respirando. Vocês sabem qual é o gás mais abundante da atmosfera? O que tem maior quantidade? É o nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera. O ciclo do nitrogênio, nós veremos, ele é importante, mas ele vai ficar para a nossa próxima aula. Depois do nitrogênio, que vai ter aproximadamente 78% da atmosfera, é nitrogênio, é muita coisa. O segundo gás mais abundante é o oxigênio. O oxigênio na atmosfera, quando a gente fala da atmosfera, a gente está falando de quem? A gente está falando do CO2, o CO2, que é o gás carbônico ali, e nós estamos falando do O2, do oxigênio, o gás oxigênio O2. E aí o que nós temos para isso? Quantos por cento, mais ou menos, vocês imaginam que seja de oxigênio na atmosfera? Aproximadamente 21% da atmosfera é formado ali pelo gás oxigênio, o gás O2, que eu estou respirando aqui. Beleza? Mas é óbvio que a gente vai precisar, então, entender o ciclo. Bora ver o ciclo, então, desses gases? No ciclo do carbono e no ciclo do oxigênio, a gente vai poder estudar dessa forma. Vamos estudar, então, Então, começando aqui pelo CO2, que é o gás carbônico. Cara, aqui assim, a gente ouve muito falar no gás carbônico, vocês ouvem muito falar nele lá em poluição, ele é importante, o Enem, por exemplo, ele adora cobrar essa questão de gás carbônico, CO2, emissão de CO2, e efeito estufa, e aquecimento global, ele é bastante importante nesse aspecto. Apesar disso, o percentual dele na atmosfera é bem baixo, tem crescido nos últimos anos, com certeza, mas, de toda a composição de gás da atmosfera, menos de 1% ali é o CO2, e ele já faz esse estrago todo. Imagina se tivesse mais. Então, o que nós temos aqui do CO2? O que a gente vai precisar, lembra o ciclo d'água? Que a gente viu que tinha ali, a precipitação, evaporação, evapotranspiração, é basicamente isso. A gente vai entender que processos usam o CO2, trabalham com o CO2, como que o CO2 entra para fazer parte dos seres vivos, ele da Terra e tal, como que ele retorna. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo biogeoquímico. Então, vamos pensar comigo aqui no CO2. Vocês conseguem lembrar algum processo que use CO2, que utilize aquele CO2 ali? Eu consigo lembrar de um processo bem importante que vai usar o CO2. Vamos pensar comigo aqui, vamos lá. A gente vai ter um processo que vai usar o CO2 e esse processo é conhecido de todos vocês. Ele é chamado de fotossíntese. Daqui a pouco eu vou dar um destaque maior para a fotossíntese, porque ela vai ser importante as questões quando cobram o ciclo do carbono e fazem uma comparação com o do oxigênio, sempre vão falar na fotossíntese. Concordam comigo? Não sei se vocês recordam do processo de fotossíntese, que é feito por vários seres autótrofos, fotossintetizantes, mas as plantas estão ali, lembra? O que a planta faz na fotossíntese? Ela pega o gás carbônico e ela vai liberar qual gás para a gente? O oxigênio. Então, olha como o ciclo do carbono e do oxigênio estão ligados. A fotossíntese, que é responsável por pegar o CO2, ela vai ser um processo que vai liberar o oxigênio. Portanto, nós podemos aqui embaixo colocar O2. A gente tem um CO2, tem um oxigênio. Vocês conseguem agora pensar em outro processo que envolva o CO2 e o oxigênio? O gás carbônico e o oxigênio? Ah, eu estou ouvindo aí responder. Ah, responderam para mim respiração. Galera, a respiração é um processo. Sabe a nossa respiração? Mas é a respiração celular, tá? É a respiração que eu já vou comparar com a fotossíntese ali, que vai acontecer boa parte dela dentro da mitocôndria. Essa é a respiração que eu estou falando aqui. Então, nós temos o processo de respiração usando o oxigênio, usando o oxigênio e liberando o gás carbônico para a atmosfera. Mas eu não estou satisfeito ainda. Eu quero mais um processo que envolva o CO2 e o oxigênio. Sabe qual? O que mais que a gente pode fazer para liberar gás carbônico na atmosfera que vai causar uma poluição e tal? Combustão. A combustão, a queima de combustíveis fósseis, já vou falar um pouquinho para você sobre isso. Mas nós temos aqui a combustão queima de combustíveis fósseis. Com isso, a gente devolve o CO2 para lá. Mas está meio capenga esse ciclo aqui. Não está meio capenga? Olha só. Estão fazendo aqui? Já fechou? Por que? A gente vai colocar mais alguma coisa lá? Vamos. Vamos completar o nosso ciclo colocando mais uma coisinha ali. E essa coisa é algo assim, galera. Nós temos a matéria orgânica, não temos? Pega o corpo dos seres vivos ali formado por várias substâncias orgânicas. O que acontece com o corpo desses seres vivos depois que eles morrem? Vão se decompor. E a decomposição nada mais é do que pegar toda aquela matéria orgânica que forma ali e desintegrar. Formar, transformar em inorgânica. Para que ela vá para o solo ou vá para a atmosfera e aí algum outro ser vivo possa reaproveitar aquilo. Uma planta pegar as substâncias do solo ou então vai para... Então a decomposição libera gases. A decomposição libera gases. Dentre esses gases liberados pela decomposição está o gás carbônico. Então vamos fechar o nosso ciclo aqui colocando isso. A decomposição. E aí através disso a gente consegue concluir a nossa comparação entre o ciclo do CO2 e o ciclo do O2. Gás carbônico, dióxido de carbono e o oxigênio. Beleza? Então vamos recapitular aqui porque a gente não acabou. Eu ainda tenho que comparar fotossíntese e respiração que isso é algo que as questões fazem muito, 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 muito. Galera, é o seguinte. Um ser vivo, a planta, ela vai incorporar aquele carbono. Como assim? A plantinha, ela é pequenininha, está lá nascendo, germinou a semente. Como que ela cresce? Ela vai fazer fotossíntese. E na fotossíntese ela pega alguns compostos inorgânicos, junta aquilo ali numa reação bastante complexa e produz o seu corpo, produz as suas substâncias orgânicas. Então ela cresce a partir disso. E aí à medida que a planta cresce e produz o seu corpo, ela pode servir de alimento para animais. E aí vai lá um animal, come aquela planta e incorpora dentro dele aquela matéria orgânica que a planta produziu. E aí ele cresce assim. O animal não produziu nada pegando sol, respirando, tomando água, ele cresceu. Não, ele tem que comer. Ele é um heterótrofo, um heterotrófico. E aí comeu. Como é que nós crescemos? Comendo também. Então a gente vai pegar aquela matéria orgânica que forma o corpo de um outro ser vivo, seja uma planta ou um animal, e vai transformar na nossa matéria orgânica. Isso é cadeia alimentar. Isso é ciclagem de matéria, ciclagem de nutrientes. E isso só pode acontecer graças a isso aqui. Graças à planta, pegar o carbono da atmosfera, o CO2, e incorporar e produzir compostos orgânicos, algo que os animais não conseguem fazer. Então, o nosso corpo é formado por matéria orgânica. É formado por matéria orgânica. Quando a gente morre, o que vai acontecer aqui? A gente pode se decompor e aí essa matéria orgânica toda aqui que forma, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, DNA, RNA, tudo isso pode se decompor e formar a matéria inorgânica de novo, vai para o ar, fica no solo, ou a gente pode fossilizar, que é quando um ser vivo, a matéria orgânica está ali e depois que ele morre, alguma coisa acontece rápido para impedir que os decompositores cheguem e detonem, destruam aquele corpo, aquele cadáver ali e aquilo pode fossilizar. Então, um combustível fóssil é formado por restos de seres vivos que viveram no nosso planeta há milhões e milhões de anos. Como esse corpo, como esse combustível fóssil contém muita matéria orgânica que tem muita energia acumulada ali, se a gente queimar aquilo, a gente pode obter energia. Então, o petróleo, por exemplo, um combustível fóssil, quando a gente queima, a gente obtém energia. Só quando a gente queima aquilo ali, queima, 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 toda aquela matéria orgânica cheia de energia vai ser transformada em inorgânica, por isso que o carbono que estava preso naquela substância acaba sendo liberado para a atmosfera. Então, é por isso que a combustão vai liberar ali aquele carbono que estava aprisionado. Então, toma cuidado com uma coisa. Isso aqui é um ciclo. A quantidade de carbono no planeta é sempre igual. A quantidade de carbono no planeta Terra é sempre a mesma. O que a gente pode fazer? Pegar o carbono que está sob a forma de CO2, prender ele em uma molécula orgânica, prender ele em uma rocha, em um combustível fóssil, botar ele em diferentes lugares. Beleza? Mas a quantidade de carbono vai ser sempre a mesma. O Enem, inclusive, já cobrou isso. A afirmativa do Enem era o seguinte, a queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de carbono no planeta Terra. O que você acha dessa afirmativa? Está incorreta? Claro que não. A quantidade de carbono não se altera. A queima de combustíveis fósseis aumenta a quantidade de carbono na atmosfera. Aí sim. Mas aí eu quero, para fechar, comparar uma coisa, galera, que vai ser muito importante. Que é comparar os dois processos que um usa CO2, o outro vai usar o oxigênio. Os processos são bastante antagônicos. O que é isso? Vai ser um ao contrário do outro. E aí as questões vão trabalhar bastante com essa ideia. Então eu quero mostrar para você uma coisinha importante. Eu vou colocar uma reação, uma equação vai ser simplificada. Então não vai estar balanceada. Deixa isso para quando vocês forem estudar fotossíntese e respiração. A fotossíntese é uma reação onde a planta vai usar gás carbônico, vai usar água, então CO2 e água. Você sabe muito bem que utiliza a luz, essa água que é captada pelas raízes, o CO2 pela folha, a luz pela clorofila e tal. Mas a ideia é que essa reação vai formar glicose e liberar o oxigênio. Olha só, olha lá, está aqui o oxigênio, o CO2. Olha o que a gente está vendo, o ciclo do carbono e do oxigênio, não é isso? Galera, então olha só, o carbono foi incorporado na glicose, está vendo? A planta consegue fazer isso, ela pega um gás carbônico e ela prende isso em moléculas orgânicas como a glicose, por exemplo. E aí já era, o carbono vai fazer parte da cadeia alimentar, é assim que a gente consegue o carbono. Nós chamamos isso de incorporação de carbono ou um outro termo que o Enem gosta muito também que é o sequestro de carbono. O que é o sequestro de carbono? É a planta pegar o carbono de uma forma inorgânica, o CO2 por exemplo, e aprisionar, sequestrar na sua biomassa, no seu corpo, nas suas moléculas orgânicas. Isso é o sequestro de carbono, por isso é tão importante uma planta, a gente não desmatar, porque se a gente mata uma árvore, ela para de sequestrar o carbono e esse CO2 vai ficar dando bobeira na atmosfera, o que não é bom para ninguém. E aí nós temos ali a água, beleza, formando C6, H2O, hidrogênio aqui, o oxigênio do CO2 está aqui, o oxigênio da água é esse que vai ser liberado para que a gente possa respirar, para que a planta possa respirar também. Isso é fotossíntese. Isso aqui, daqui até aqui, é uma reação chamada de fotossíntese. Mas nós vimos também que existe a respiração. Aquela respiração é a respiração celular, galera. Respiração celular é um processo que quase, que a maior parte dos seres vivos faz para obter a sua energia. Então como é que faz isso aqui? A gente vai pegar a glicose na presença do oxigênio, vai quebrar essa glicose na presença do oxigênio, estou falando de uma respiração celular aeróbia, e vai liberar o que? Vai liberar CO2 e vai liberar água. Isso aqui é a respiração. Essa respiração serve para quê? Para liberar a energia que está armazenada aqui. A fotossíntese prendeu a energia da luz em ligações químicas. A respiração é simplesmente pegar isso de volta. Isso aqui vai ser na forma de ATP, que é a energia para as reações químicas de uma célula. Cara, olha só, dá uma olhada nas duas. Vocês concordam comigo que uma é basicamente o contrário da outra? Bem a grosso modo, sem estar nada balanceado, não é uma aula sobre isso, é só para a gente comparar. Concordam que o que a fotossíntese usa é o que a respiração libera e o que a fotossíntese libera é o que a respiração usa. Concordam comigo? Deu para entender isso aqui? Anotou isso? Tirou o print da sua tela? Deu para entender? Porque agora eu vou apagar para a gente fechar a aula com uma coisa que as questões gostam bastante de cobrar. As questões, elas vão pegar CO2 e elas vão colocar uma coisa assim, bota até aqui O2 e tal, elas vão colocar Processo 1 Beleza? Processo 1 e aí elas vão fazer uma outra setinha para cá e vão colocar Processo 2 Rapaziada, e elas vão perguntar para você o que é o Processo 1 e o que é o Processo 2 Essa é uma pergunta Segundo, quem faz o Processo 1 e quem faz o Processo 2 E aí eu quero que você tome muito mas muito cuidado mesmo com uma coisa Que tipo de processo ele pega CO2 e libera oxigênio ou pega oxigênio e libera CO2 Normalmente não vem jogado assim, tá? Ele vai dar um enunciado vai falar alguma coisa E mais aqui, tá? Ele pode até colocar assim, ó CO2 CO2 mais água ou pode colocar CO2 mais C6 H12 O6 Opa! Peraí! Melhorou um pouco Melhorou um pouco a nossa vida As questões fazem bastante isso O Processo 1 pega CO2 e água libera O2 C6 H12 O O6 é a glicose O Processo 2 vai pegar O2 mais a glicose e vai liberar seu O2 e água Vocês conseguem identificar comigo aqui que o Processo 1 que vai pegar gás carbônico e água e liberar concordo comigo que isso aqui é a fotossíntese Eu acho que muitos de vocês já conseguiram matar logo de cara ali e esse processo aqui é a respiração Beleza? Respiração celular que a maior parte ocorre na mitocôndria e tudo bem Só que aí vem uma pergunta que muita gente erra muita mesmo Que tipo de organismo faz o Processo 1? Que tipo de organismo faz o Processo 2? Eu acho que tem uma tem uma resposta que a maior parte das pessoas dá Quase todo mundo sabe que a planta faz fotossíntese Então a pessoa vem aqui vai colocar Ah, o Processo 1 é feito pelas plantas e o Processo 2 é feito pelos animais E se a questão vier falar com você e te falar uma coisa assim O Processo 1 é feito apenas por organismos autótrofos Concordam comigo? O que é um organismo autótrofo? É aquele que produz o próprio alimento produz as próprias substâncias orgânicas Sim, a fotossíntese é um processo autótrofo Então só os seres autótrofos fotossintetizantes como uma planta ou uma alga por exemplo conseguem fazer esse processo aqui Isso tá certo A afirmativa lá tava certa O Processo 1 é feito apenas por organismos autótrofos Ótimo como uma planta O Processo 2 é feito apenas pelos organismos heterótrofos Cara, a maior parte das pessoas responde que sim E tá errado galera Tá errado O Processo 1 tá certo Apenas autótrofos Olha só isso aqui galera Apenas Apenas autótrofos Isso Beleza Estaria certo A fotossíntese é feita apenas por autótrofos fotossintetizantes Porque também tem a quimiosíntese Que é outro processo Mas agora não vem ao caso Já o Processo 2 Que é a respiração celular É pra produzir energia Tanto os animais quanto as plantas fazem isso Galera, a planta não faz a fotossíntese e produz glicose e libera oxigênio porque ela é gente boa e ela quer salvar o planeta Ah, eu quero fornecer oxigênio pro ser humano porque eu sou tão querida Não, galera A planta faz a fotossíntese porque aquela glicose aquele oxigênio ela vai usar depois Por isso que as plantas não são o pulmão do mundo Lembra que são as algas? A Amazônia é o pulmão do mundo Tá errado Porque as algas é que produzem a maior parte do oxigênio e não pegam de volta pra elas A planta produz e pega de volta pra elas Boa parte Então aqui, galera é feita por seres autótrofos também autótrofos e heterótrofos Então tanto plantas quanto animais fazem esse processo de respiração Então é com isso que eu quero fechar a aula com você Que você não confunda só o autótrofos faz fotossíntese mas a respiração os dois fazem esses dois processos estão presentes no ciclo do carbono Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado Tenham entendido que no ciclo da água a gente tem precipitação evaporação evapotranspiração no ciclo do carbono e oxigênio temos fotossíntese pegando carbono liberando oxigênio respiração pegando oxigênio liberando carbono combustão pegando oxigênio liberando carbono e a decomposição também liberando o gás carbônico para a atmosfera Não se esqueça que na nossa próxima aula a gente continua com ciclos biogeoquímicos mas aí tratando agora do ciclo do nitrogênio que é bem importante e cai também bastante nas questões Eu sei que não é nada fácil ter força de vontade e conseguir manter sozinho por vontade própria uma rotina de estudos Mas saibam que vocês não estão sozinhos nós estamos aqui para ajudá-los Vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem Se quiserem me procurar nas redes sociais Professor Gustavo Megustabil É só procurar que você vai me achar Valeu, galera! Foi um grande prazer mais uma vez Um abraço e até a nossa próxima aula! A escola pode estar distante mas as aulas não Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir as aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura Baixe o aplicativo e estude Observa 344 para receber notificações 아버 Mat quote da TVrat e a мне e a minha que ela sabe que ela é muito ação e a na e a residential